e aquele abraço para todos vocês é quero mandar um abraço primeiro de tudo um grande amigo lá em dois riachos grande amigo meu amigo de peixe e quero deixar dele já o número e o nome do meu canal tá canal aqui vende tudo vai lá se inscreve e vê o que eu falo meu amigo você postou o vídeo aí você do riacho é o Jaime o filho do grande amigo meu do grande amigo que era do meu pai aí em dois riachos Bastião Braz o único prefeito que eu cheguei a conhecer no meu tempo se chama Bastião Braz um do prefeito mais honesto que eu vi na minha vida prefeito digno os filhos também são meus amigos tem um que é meu amigo eu espero que isso não atrapalhe a nossa amizade meu amigo você posta esses vídeos e tem muitos amigos no meu filho também que é Bolsonaro bolsonarista doente eu dou meus parabéns para cada um de vocês que são bolsonários eu conheço o Bolsonaro pessoalmente eu posso falar conheço o Bolsonaro pessoalmente ele é era um dos meus clientes por sinal meu vizinho até ser presidente da república vou deixar bem claro desde já que eu não tenho partido eu não tenho político amigo nunca votei no Lula nunca votei no Bolsonaro eu só voto naquelas pessoas que eu vejo que merece todo mundo fala que Lula roubou roubou sim e muito mas ajudou a população e quero dar meus parabéns e quero desejar para o Bolsonaro pela ponte centenária que fez aqui na nossa divisa do Brasil teve duas pontes que ele terminou mas vou mandar um papo reto para o Bolsonaro e para vocês que pensam que o Bolsonaro é um anjo anjo do capeta e do diabo o que é que o Bolsonaro já fez pelo norte e nordeste Bolsonaro odeia preto Bolsonaro odeia viado Bolsonaro odeia nordestino eu vou testemunhar viva e pura do Bolsonaro mas não vou criticar vocês vocês gostam do Bolsonaro não mas estou desafiando todos vocês meus amigos o que é que o Bolsonaro já fez pelo norte me mostra uma coisa o que é que o Bolsonaro já fez pelo nordeste me mostrem mais uma vez vou dar os parabéns para o Bolsonaro por ser terminado lá no Acre aquela ponte que tem um tempão parabéns fazendo muitas pistas aí por exemplo na Amazônia lá tá que é uma beleza mas vou só vou pedir uma coisa a vocês ô Bolsonaro quando tu gozar eu gozo da minha rola minha rola aqui eu não gozo com o pau dos outros não porque agora o norte e o nordeste todo mundo está aplaudindo para os profissionais de São Francisco lá quando o Lula saiu e a Dilma saiu deixou deixou 94% pronta pronta então vamos parar de falar besteira e vamos dizer Bolsonaro eu estou acusando você você é um assassino você é um criminoso você está matando a população brasileira porque ele comprou vacina antes eu estou acusando você de homicídia eu estou acusando você Bolsonaro de ser submerso o que está acontecendo você está acabando a Amazônia Bolsonaro você está acabando a Amazônia eu sei que muita gente me critica meu canal é novo só tem uma semana se inscreve lá que o mito pau é político eu falo bem político vagabundo eu meto a madeira rapaz filho do Bolsonaro um comprou uma mansão de 6 bilhões de reais onde está onde vem esse dinheiro do meu bolso do povo do nordestino do nosso deporte estou mentindo então não estou revoltado só estou chateado então vamos vocês são bolsonaristas eu quero me desafio a qualquer um de vocês mostrar frente de trabalho que esse país já teve nós está com 14 milhões de desempregados no tempo do Lula tinha 12, 13 eu cansei de meter pau dele também cansei de meter pau da Dilma cansei de me chatei de meter pau Bolsonaro você é um fracassado nunca trabalhou só vive as custas do governo há 28 anos você foi expulso do exército para mim você é um lixo e uma merda mas eu conheço você pessoalmente você pode não lembrar do velhinho aqui procurou Bolsonaro estamos velhos igual na cara olha por esse país porque tudo bem não deixaram você trabalhar não mas tu só fala merda porra tu só fala arneira Bolsonaro quando você começar a gostar com a sua rola e principalmente para o porro do nordestino que é indocente será que o povo do nordestino esqueceu que eu conhecia o nordeste andando de jumento eu estive lá agora sete anos atrás era moto carro do ano empréstimo no banco ninguém falava o nordestino não vinha para o Rio e São Paulo não mas não vinha não hoje em dia tem uns quatro meses aqui atrás mesmo nessa epidemia o nordestino está encharcando o Rio e São Paulo e você não gosta de nordestino Bolsonaro estou mentindo disse que é mentira minha aí vocês estão iludidos vocês estão esquecendo que mora do Rio e São Paulo ou mora com 48 anos no Rio de Janeiro e eu vi o que o Lula nunca botei desse tal de Lula não que é um alfabeto mas agora trabalhou eu vi a minha família lá passando fome família de muita gente quando eu cheguei lá passei 10 anos saí e eu vi que maravilha que maravilha agora estão todo mundo correndo do norte e do nordeste para quê eu espero que esse vídeo não estraga nossas amizades no meu Facebook nos meus amigos que estão em norte e nordeste que vocês estão iludidos pelo canalha que é o Bolsonaro o Bolsonaro é mentiroso demagogo fala merda demais e pra mim é um canalha até ele me provar o contrário ô Bolsonaro gosta que a tua rola que se terminou lá os 6% 6 não não terminou tudo ainda não voltou mais 4% lá dá falta 2% para terminar aquelas que usamos o São Francisco lá o Lula começou foi o Lula que fez nunca votei no Lula nunca votei em você Bolsonaro e pela primeira vez eu quero um ladrão de volta na presidência da república que pelo menos ele pode até roubar não sei mas ele olha pela pobreza é o meu sangue que corre na veia norte e nordestino e vocês nordestinos que se prezam olha a fome que tinha e por Lula que acabou tá dado o meu recado Milton Rocha no palhado meu canal se inscreve canal aqui denuncio coisa ruim falo bem de quem merece e o resto pra mim é a carniça valeu um abraço